Obrigada, senhor presidente. Bom dia, coronel Camilo. Bom dia, secretário. Eu tenho algumas perguntas. Você tenta ser bastante objetiva para que a gente possa caminhar por aqui. Bom, eu não posso deixar de mencionar, apesar dos meus colegas já terem mencionado, o reajuste salarial, que foi uma promessa de campanha, que a Polícia de São Paulo seria a melhor bem paga até o final do mandato. Nós já estamos indo para o terceiro ano. E o que nós tivemos foi 5%. Outra coisa, em relação aos bônus, que já foi falado aqui também, os bônus já são provisionados quando eles são prometidos. Então, quando criou-se o programa, já estavam no orçamento. Então, acho que quando a gente renova o orçamento da Polícia, da Segurança, isso precisa ser cumprido, porque nós, parlamentares, não temos mais como justificar. Eles acham que nós temos o poder de fazer com que o governador pague os bônus, porque a promessa foi dele. Então, assim, queria te pedir de verdade que vocês intercedessem lá para o pagamento dos bônus de 2020, que estão aí em atraso. Quanto ao aplicativo, o aplicativo das mulheres, do SOS, importantíssimo, já pedi para a imprensa fazer uma nota, para a gente divulgar, já vou dar uma entrevista para a TV Alesp sobre o tema, e nós vamos divulgar. Muito grato. Porque isso é muito importante, porque, se nós não tivéssemos o dispositivo, era uma coisa, mas nós temos, e a população precisa saber, as mulheres precisam saber. Então, conte com o nosso apoio. Agora, tenho uma crítica pessoal também, não é uma crítica ao senhor, mas ao sistema do Baricam, que é o que nós ouvimos nas ruas. A gente fez uma pesquisa, 72% dos policiais se acham invadidos e não protegidos pelo sistema. E 100% deles são policiais de rua. Por quê? A ação e reação é muito rápida. Então, nem tudo aquilo que a gente vê é o primeiro impacto, ou aquilo que é visto rapidamente, é o que realmente aconteceu. Só o policial que está na ocorrência que sabe. Só quem está no momento é que vive. Então, assim, eu só estou dizendo a minha opinião e a opinião da pesquisa que nós fizemos não bate com a satisfação dos policiais em relação às câmeras. Porque, realmente, policiais que vão trabalhar de forma honesta vão fazer e não vão se preocupar. Eles não têm medo disso. Eles têm medo da imagem rápida, a divulgação da internet, que é muito rápida, e que isso acaba prejudicando. Eles se sentem, sim, intimidades muitas vezes na forma. E bandido é bandido e tem forma de tratar bandido. E só quem sabe é o policial de rua. Não é direito dos manos, não é direito de ninguém. É o policial profissional de segurança pública. Quando nós endossamos esses profissionais como nossos defensores, nós estamos dando credibilidade para o treinamento dele, para o ser humano, pelo caráter dele, para o caráter dele, e dizer, você tem o meu respeito, você tem a palavra. Então, entre uma palavra de um bandido e de um policial, eu fico com eles. Então, não precisa, ao meu ver, gastar dinheiro com esses body cams. Poderíamos, sim, estar pagando o bônus pensando em aplicar em uma forma de reajuste salarial para os policiais. Outra coisa, nós indicamos, bem na primeira semana de mandato, eu estive até no seu gabinete, a mudança do código de ética. Na verdade, uma adaptação do RD, um estudo novo do regulamento disciplinar da polícia, está lá no Palácio do Governo, desde a primeira semana de mandato. Então, eu sei que já houve rumores de início nesse processo. Eu gostaria muito que o senhor incluísse, fizesse um pedido para a inclusão dos parlamentares, principalmente os que são defensores, que foram eleitos pela bandeira da segurança, para que participassem desse novo código de ética e que também chamasse os defensores, advogados, que defendem os policiais no dia a dia, porque eles, ninguém melhor do que eles, para que possam dizer qual é o problema e a realidade dos policiais nos tribunais também. Outra coisa, sobre o posto imediato, eu queria perguntar ao senhor se, na reforma da Previdência, porque essa é uma pergunta dos policiais, se vão perder, se isso é um chamado bisufurado, se é só um boato falso, se vão perder o posto imediato e se, por um acaso, tiver essa tendência, que o senhor nos ajudasse, junto, o senhor também, coronel Camilo, para que convencesse convencesse o governador de não fazer isso, de, por favor, ter piedade e misericórdia. Já foram tiradas tantas coisas dos policiais, dos profissionais de segurança pública, pelo menos o que já está não se tira. Então, é um pedido, eu tenho certeza, que não só meu, mas de todos os parlamentares. Outra coisa, o coronel Camilo, enquanto era comando geral, comandante geral, fez um excelente trabalho no quesito de transferências de policiais. o senhor resolveu a vida de muita gente, de verdade. Olha, eu falo e arrepio, e é verdade, porque, assim, são policiais no Estado todo, quando entram num concurso, já sabem que vão servir em qualquer lugar. Mas, o ônus que se gasta, eu não entendo como o senhor conseguiu colocar os policiais tão próximos de casa, e deixar o policial satisfeito. Às vezes, o policial espera o salário, mas, às vezes, ele precisa de uma valorização, de um olhar de coração para eles. E o senhor sabe fazer isso, o senhor fez. Então, para rever essas transferências, colocar os policiais mais próximos de suas residências, nossos policiais estão morrendo no trâmite, no traslado de ida e vinda de suas casas em acidentes, correm risco fardado, pedindo carona, é uma humilhação. Acho que o polícia não merece isso. Tem policial que viaja 700, 800 quilômetros, canecando carona de pé de caminhão, e é um risco muito grande, sendo que a gente pode aproximá-los mais da casa. A gente teria um policial menos cansado, um policial mais valorizado. Então, gostaria de te pedir isso também. Sobre a PEC 02, que equipara o salário dos oficiais com os das praças, aquela diferença salarial. Eu também estive no seu gabinete, isso bem no comecinho, estive com o Cauê Macris lá, promessa dele para a gente. E nós levamos lá o seu conhecimento, só que não cabia uma PEC. Ela chama a PEC 02, mas no nosso entendimento da casa, do jurídico aqui, ela é uma indicação do governador. Nós já fizemos lá e está parado. Eu queria que o senhor desse uma olhadinha nisso, um feedback, porque os policiais da CEPM, que são os policiais que se uniram para poder tocar isso para frente, vem como uma valorização que não oneraria tanto o Estado agora, porque isso seria parcelado, a começar daqui a um tempo. Então, é uma PEC bastante interessante, já que a gente não tem, o Estado não teve condições de dar o aumento salarial. Outra coisa seria, eu acho que é só, um ajuste, ah, é o RD. Não, ah, sobre uma emenda específica. A gente realmente tem esse problema de não poder enviar emendas, por exemplo, eu tenho um batalhão em Taipas, uma companhia em Taipas, que eu adoraria ajudar, e eu não consigo, porque eu não posso falar, vai direto para eles. Mas tem uma emenda que eu fiz para a Polícia Civil, que é uma aquisição, eu destinei 600 mil reais, está parado lá, para a aquisição de um robô. Esse robô, ele consegue, vai conseguir, se a gente conseguir essa emenda, vai permitir que ele consiga fazer mais de 20 mil laudos mês pela capacidade do robô. e ele consegue, através desse robô, lançar no sistema nacional o DNA de todos os criminosos. Então, ele pode estar em qualquer lugar do Brasil que ele vai ser identificado. Então, isso é muito importante, já está lá, foi feita com muito carinho. Se o senhor também puder nos ajudar junto à Casa Civil para que libere diretamente para a Polícia Técnico-Científica essa emenda, eu vou agradecer muito. Muito obrigada. Grato eu, né? Com relação a esse robô, vamos aprofundar nisso daí. E, aliás, toda a emenda que diz a Técnico-Científica para a gente, ela é extremamente notável porque a Técnico-Científica às vezes é um pouco esquecida. E ela é fundamental para... Com relação à PEC-02, eu prometo a senhora que vamos ver junto à TL do governo como é que nós tocamos isso. A movimentação de policiais, eu sou um soldado. 48 anos, eu sou altamente favorável que as pessoas estejam na sua... aquilo que eu chamo de área operacional. Quais são os impedimentos que podem estar dificultando isso? Porque é a oportunidade que se tem de comprar um terreno, construir uma casa e construir a sua vida. Ao posto imediato, vamos colocar atenção nisso. A sua ideia com relação ao Código de Ética é muito boa, ou seja, é discutir o Código de Ética nessa construção. Com relação ao SOS Mulher, agradeço muitíssimo, muitíssimo, porque isso vai ajudá-las. Com relação às Boricam, nós estamos vivendo, tínhamos 85, essas 85 foram fruto de uma chama de POC, uma prova de conceito. Essa prova de conceito aconteceu na região sul da cidade por um tempo considerável, sobre a coordenação do Coronel Cabanas, agora nós estamos com as 500, as 585. Nós vivemos agora que é uma experimentação doutrinária e todos esses temas têm que ser discutidos e aparecidos, para que a gente possa, às vezes, o policial está na dúvida do entendimento para aquilo. Vamos colocar o olho também. A bonificação, o interesse é nosso em pagar. não há nenhuma restrição e também estamos, como a senhora bem sabe, atentos àquilo que sempre falamos, atentos e preocupados e que o nosso policial precisa ter um reajuste de acordo com o seu trabalho. Ele merece, ele tem um salário que merece uma atenção. de acordo com o seu trabalho. de acordo com o seu trabalho. de acordo com o seu trabalho. de acordo com o seu trabalho.